É pessoal, o vídeo de hoje não é um vídeo muito feliz não, infelizmente. Não é por conta da pichação somente, mas tivemos que fechar as portas. É exatamente isso, a Tony Mac tá assim ó, de portas fechadas, infelizmente. Então vamos ver do que vai ser de 2020 né, a gente começou o ano super motivado, super animado, porém com essa situação, Tony Mac de portas fechadas, além de toda essa pichação que ocorreu aqui ó, vamos ver o que vai acontecer ao longo de 2020. Agora eu vou explicar pra vocês o porquê que nós estamos de portas fechadas. É pessoal, é exatamente por isso que algumas pessoas já podiam estar imaginando. Estamos de portas fechadas durante todo o mês de janeiro, temos ainda alguns carros pra entrar, porém hoje eu tô gravando esse vídeo, é dia 8 de janeiro, completou aí uma semana do mês. A primeira semana do mês de janeiro já se fechou e nós já recebemos mais de 85 carros nesse período de uma semana, então a Tony Mac ficou assim ó, tomada de carro pra todos os lados aqui, a gente tá na parte externa da mecânica, com o pátio completamente lotado. Se a gente entrar por toda a oficina, tá do mesmo jeito. Então, receber 87 carros em 5 dias é praticamente 20 carros por dia, isso atrapalha a organização de qualquer empresa. Tô subindo aqui na rampa de orneamento pra vocês terem uma noção melhor do que eu tô falando. Dá uma olhada em como tá o pátio. Aqui o pátio não, aqui já é área de serviço mesmo. Ali ó, aqui ó, é onde tá começando a funilaria, eu vou mostrar tudo isso pra vocês, até pra conseguirem entender, porque tem muita gente ligando, querendo trazer o carro e a gente só tem data a partir de fevereiro. Temos os carros já que já tinham agendamento marcado desde o final do ano passado, esse agendamento vai continuar, então se você tá vendo esse vídeo e tem carro agendado pra semana, pra semana que vem, não tem problema, a gente não vai mudar isso. Porém, pra janeiro não temos mais vaga nenhuma. Zero. Zero vaga pra entrar o carro. Então, a gente vai começar a se programar pra fazer o agendamento somente a partir de fevereiro. Então, vamos dar um rolê comigo dentro da oficina pra vocês acompanharem como estão todos os carros e verem qual que é a situação aqui, como que a gente foi, não foi pego de calça curta, o movimento desse é bom, é bom, mas de uma vez só complica toda a programação do mês. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá aqui dentro da oficina todos os processos nesse Por Dentro da Tonimec de hoje. Então, vem comigo, vamos começar por onde começa o serviço da oficina, setor de desmontagem. Antes de falar de desmontagem, vamos falar dos clássicos que estão aqui, né? Chevette Danilo Crespo, finalizado. Ontem, o Ronaldo do estúdio Carmarket veio aqui e fez uma vitrificação completa em toda pintura, vai ter vídeo mostrando isso, o carro finalizado. Chegaram também os pneus da Pneu Store, o carro vai embora com quatro pneus zeros. Então, na semana que vem, vai ter vídeo da finalização do carro. O porquê que a gente teve que esperar todo esse período pra poder fazer a vitrificação também tem um motivo. Não foi somente por conta da programação da oficina, não. Esse carro teve que ficar parado aí quase 45 dias pra fazer a vitrificação e vocês vão entender no próximo vídeo exclusivo do Chevette que vai vir pro ar semana que vem. O Gol GTI. Virou fantasma o Gol GTI. Mecânica toda pronta, montada, só esperando subir pro carro, porém faltam chegar algumas peças de escapamento ainda. Mas, o vídeo de mecânica vai tá super legal, mostrando a quantidade de peças originais que vieram pra esse carro. São absurdas, absurdas. Vocês vão ver de tudo, tudo novo e original que veio pra montar esse carro. Enquanto isso, o carro fica esperando, já foi montada a parte elétrica, aí tem que montar a primeira mecânica pra continuar montando painel, toda a parte interna do carro. Então, o carro tá aqui em stand-by, aguardando terminar de montar a mecânica, sobe toda a mecânica e consegue continuar montando toda a parte de elétrica e tapeçaria. O que mais que temos de Project? Tem uma Kombi Corujinha aqui na oficina que eu ainda não mostrei pra ninguém, ó. Será que eu faço um vídeo dela? Ó como é que tá essa Corujinha aqui, ó. Clássica, né? Vamos ver se eu faço um vídeo dela ainda, porque ela também vai embora. Ela veio pra possivelmente fazer um serviço, mas não fará um serviço. Talvez ela vá embora. Entrou um parceiro novo na Tonimec, que vocês vão começar a ver bastante aqui dentro do canal, que é a Cove. Quem não conhece, eu ainda vou fazer um vídeo de apresentação, porém só pra vocês terem ideia. Só a Cove mandou pra Tonimec 15 carros somente nessa semana. Ah, o Dona tá aqui. Ainda vai o... Vocês vão entender o porquê que ela tá desmontada de novo. Na semana que vem também vai um vídeo pro ar da Odona. A gente levou o pudim pra colocar no dinamômetro, pro ACF acertar e deu ruim. Por isso que ela tá aqui com a frente toda desmontada. Mas não percam o próximo vídeo da Odona, que tem muita tiração de sarro, tá? Me zoaram demais e eu vou dar o troco. Garanto pra vocês. O presente do papai tá aqui decapado, pronto pra entrar em funilaria. E já chegando peças também. Quem diria que a gente encontra peças de DKV, mas já comprei as duas caixas de ar, ó. E daí entra o serviço comum. Aqui já é o corredor. Aqui não era pra ter carro em fase nenhuma. Aqui é o corredor. Mas a desmontagem já tomou conta dos corredores. Fiesta, Ford Ka, Fox e mais uns 10 que tem lá fora no pátio ainda pra desmontar. Aí entramos na parte de funilaria. Aí entramos na parte de funilaria. Que também está tomada de carros. Tem a Paraty, que a gente vai começar já a funilaria dela. Ela tá no Wash Primer. Vocês vão ver tudo que nós fizemos até agora. Tivemos que remover todo o material de pintura que tinha debaixo dela. Vocês vão entender o porquê. E ainda bem que fizemos. Carro aguardando a desmontagem. Tem uma Tony Counter com um serviço que dá medo. Dá medo de ver o serviço que foi feito nessa Tony Counter. E veio pra gente reparar essa bomba. Aqui onde eu tô também é corredor. Não era pra ter nada. Não era pra ter nada. E tem carro pra todo lado. Os guincheiros, hein? Essa daqui eu vou mandar pro bar da Latte, ó. Dele uma HR. Aqui é uma Kia Bongo. Mas esses carros bateu de frente e dá um assustado, ó. Dá uma olhada no trampo que a gente vai fazer nessa Kia Bongo. Trocar toda a dianteira do carro. E a dianteira do carro é praticamente o pé do passageiro. Quando bate esses carros dá um susto danado. É igual bater Kombi. Eu lembro quando eu ia pra escola. Bom dia, João. Eu lembro quando eu ia pra escola. Quando eu era criança, eu ia de Kombi. Uma vez a perua que eu ia se envolver num acidente. Eu bater Kombi de frente dá um susto e tanto. Temos GTI MK7, que também tô fazendo um vídeo. Só vou dar uma palhinha de como tá o escapamento dele. Vocês vão ver um vídeo completo aí dentro do... Vai ser um Tony McAvalier e bati meu carro junto. Tem um carro que tá fazendo muito barulho por aí. Que tem uma disputa na internet junto com o Audi Q3. Vocês sabem qual que é o carro? Tô mostrando aí, vocês colocam no comentário. Qual que é o comparativo desse carro com o Audi Q3. Se tá certo esse comparativo, se... Eu faço minhas considerações no vídeo que eu faço de um Tony McAvalier desse carro aqui. Aí tem a Kombi do Leandro Torneiro, que eu só vou dar um spoiler pra vocês, ó. Deixa eu filmar. Só vou dar um spoiler pra vocês. A Brasília... Eu falei Kombi. A Brasília Frankenstein do Leandro Torneiro está dentro da cabine da Orange pra mais uma etapa pra fazer toda a pintura dela. Será que ela já tá pintada? Será que ela tá no fundo? Como é que tá? Gui, mostra mais. Mostro no vídeo que vai sair sobre a Brasília Frankenstein. Por que eu tô com Kombi na cabeça? Acho que é por causa da Corujinha e da Clipper que tá ali. Aí eu dei uma... Grudou. Agora entrando pra parte de preparação de pintura. O volume aumentou tanto que a parte de preparação de pintura como entrou muito carro de uma vez só esses carros ainda não chegaram na preparação de pintura. Então, no setor de preparação de pintura tá tendo desmontagem tá tendo funilaria tá tendo carro aguardando peças exatamente porque é difícil você trabalhar com uma programação tão louca como essa. Chegar a 20 carros em um dia você não consegue começar a mexer nos 20 carros em um dia. aí você pega os outros dias seguintes chega mais 20 uma média de 20 carros o que que você faz? Então a gente tá trabalhando hora extra a gente tá trabalhando de sábado de porta fechada pra poder andar fazer esses carros andarem pra frente e todos os setores ficarem ocupados. por enquanto o que mais tá pegando ainda é parte de desmontagem e funilaria. A preparação de pintura já deu um up? Já. Mas ainda ó aqui na preparação também tem corola aguardando peça mas ainda o setor que mais tá sentindo é a desmontagem e funilaria. Exatamente por isso que nós tivemos que fechar as portas não receber mais carro. Você já pensou? Você traz o carro na Tonimec achando que a gente já vai começar a mexer. Pô, eu demoro quatro dias pra começar a mexer no seu carro? Não tá certo com ninguém e atrapalha ainda mais. Eu não quero ter carro parado. Eu não posso ter carro parado aqui dentro de oficina. Carro dentro de oficina tem que ser carro em reparos. Por enquanto chega muito de uma vez causa essa situação. Por isso que o vídeo começou naquela dramatização que eu fiz exatamente pra falar que a gente tá de portas fechadas. Realmente você pode vir aqui fazer orçamentação fazer listoria normal. Só que se você precisar já arrumar o carro nós não temos como pegar o seu carro pra reparar. Infelizmente. Ele pode entrar numa agenda de programação? Pode. A partir de fevereiro até o final de janeiro porta fechada. Faz listoria faz orçamento tudo normal mas a gente vai focar muito nos carros que estão aqui dentro hoje. A gente encerrou o ano uma oficina bem vazia. A gente entregou muita coisa até o Natal porque é a época mais corrida de todo o ano da oficina. Até o fim do ano todo mundo quer o carro na rua pra poder rodar. Salvo os carros que não tinham condição. Batidas grandes carro que entrou um pouco antes do Natal carro que tava aguardando peça que muita montadora também muita concessionária também encerra as atividades no fim do ano pra fechar balanço pra fechar estoque várias situações então nós encerramos o ano com 39 carros aqui dentro pouco em 39 carros é muito é muito mas dentro da estrutura da Zonimec tava vazio acho que tinha um carro aqui na preparação de pintura uma meia dúzia na funaria alguns na montagem alguns aguardando peça tava bem vazio aí chega o ano em 5 dias entra mais 87 coloca aí 90 com 30 com 40 90 com 40 130 125 carros temos aqui dentro hoje entrou até Gol GTS já mas esse não é pra restauração a gente vai tá fazendo um trabalho pequeno aqui numa calafetação tinha sido mal feita serviço simples esse deve ir embora ainda hoje as duas cabines de pintura já estão completamente limpas filtros trocados plásticos filmes protetivos porque a partir da semana que vem grande parte de todo o serviço de funaria e desmontagem já vai estar na pintura então a gente conseguiu fazer aquela manutenção nas duas cabines as duas estão tinindo pra partir da semana que vem a pistola de pintura vai comer solta aqui dentro da oficina garanto pra vocês na parte da montagem também ainda tá tranquilo por isso que a gente deslocou bastante gente da montagem para a desmontagem até inclusive conseguir nos adiantar o Civic do DIN da 4D tá praticamente pronto tô filmando a montagem tô filmando a montagem e polimento dele completo entrou um Passat Pointer GTS também no final do ano mas pra fazer um serviço relativamente simples tá aqui eu fiz dois vídeos desse carro que vai pro ar a partir da outra semana vocês vão poder acompanhar mas tem a ver com os plásticos tem a ver com os para-choques fizemos um vídeo aí também em dezembro numa reparação de todos os plásticos do Gol GTI amarelo e deu o que falar esse vídeo muita gente me procurou por conta disso e esse Passat Pointer foi um deles então se você quer entender esse vídeo do Gol GTI clica no card aqui em cima pra você entender tudo o que fizemos e passamos um pouco de conhecimento também nessa parte de plástico que pouca gente fala na internet aí vamos subir pro Mezanino Mezanino trabalha com carros que não podem ser mexidos ainda carros aguardando liberação carros aguardando peça carro aguardando retirada de perda total e eu acho que eu nunca filmei pra vocês verem o Mezanino também tão cheio como está agora deem uma olhada tem muito carro aqui em cima também aguardando descer pra entrar em serviço alguns já estão em serviço só foram desmontados e subiram que nem eu tenho o New Civic com troca de para-choque então foi desmontado a frente do carro e o carro subiu tem os carros também que nós fizemos mais uma indicação de compra compramos quatro carros fizemos toda a manutenção estamos fazendo um vídeo do passo a passo e os carros estão aqui prontos acabados polidos higienizados revisados para serem vendidos lembra quando a gente fez o vídeo do Aero Civic e o Jetta indicação de compra guia de compra da Zonimac quem não viu esse vídeo clica no card aqui em cima também deu o que falar esse vídeo teve muita gente procurando os carros os carros foram vendidos super rápido super na hora então a gente decidiu dar continuidade temos mais quatro nessa mesma situação que também estão tomando mais quatro vagas fizemos o serviço aí todos no final do ano a partir da eu acho que já na semana que vem já tem vídeo mostrando os quatro carros tudo o que foi feito e vai estar disponível para venda para vocês então temos peças do GTI também tem um outro GTI que vocês ainda não viram mas que já vai entrar para serviço ele está lá no jateamento da CSL quem acompanha a CSL já viu algumas publicações que ele fez tem mais um GTI que vai entrar na linha de produção aqui da Tonimac para vocês acompanharem vai demorar um pouco ainda para ele aparecer no canal vai mas fiquem sabendo que tem mais GTI aparecendo aí no canal da Tonimac então estamos nessa condição espero que todos consigam entender é uma situação boa é uma situação boa mas é uma situação que requer muita organização é uma situação boa sim é uma situação boa a gente não tem do que reclamar de falta de serviço graças a Deus porém é uma situação também que nos leva a tomar uma atitude como essa infelizmente a gente não consegue mais receber carro durante todo o mês de janeiro volto a dizer se você está vendo esse vídeo e tem carro programado para entrar dia 14 dia 15 dia 20 de janeiro isso não vai mudar essa programação de agendamento não vai mudar o que a gente não consegue é programar mais carros para entrar para serviço nesse mês se você também tem carro fogo e bati queria fazer vistoria na companhia de seguro e para depois levar para o serviço não tem problema você pode vir fazer vistoria pode normalmente isso não vai ser nada afetado porém a gente só vai conseguir pegar no carro para mexer a partir de fevereiro inclusive até algumas companhias de seguro a gente teve que bloquear pedir para elas não enviarem mais carro por conta disso então corre-se o risco de você bater ou liga numa companhia que você sabe que a oficina trabalha que a oficina é credenciada e eles vão te informar a oficina está bloqueada a oficina está bloqueada porque o pátio está lotado então vamos trabalhar em dobro para conseguir normalizar isso o mais rápido que possível espero que vocês entendam quis gravar esse vídeo assim meio que de última hora porque a gente tem que passar a gente que mostra o nosso dia a dia aqui no youtube para vocês tem que passar todas as informações não adianta a gente também fazer divulgação fazer propaganda fazer tudo você chegar aqui tem uma informação nova que você não sabia você não pode deixar o carro para arrumar então a gente quer ser o mais transparente possível estamos trabalhando em dobro no mês de janeiro para normalizar isso tudo o quanto antes para ir sim a partir de fevereiro quem precisar na hora que precisar a gente está de portas apertas para receber beleza? então bom domingão para todos obrigado mais uma vez por assistir os vídeos da Tonimec sempre dê uma olhada na descrição completa do vídeo clica no mais aqui embaixo na setinha aqui embaixo vai abrir um texto de descrição que tem várias informações valiosas de parceiros de desconto de ferramentas de desconto de pneus tem informações muito valiosas aí na descrição do vídeo vou encerrando o vídeo por aqui bom domingão para todo mundo se você conhece alguém que segue a Tonimec e você sabe que o YouTube não manda notificação para todo mundo encaminhe esse vídeo para ele espalha para todo mundo para todo mundo saber o que está acontecendo e não ter uma surpresa de chegar aqui e falar infelizmente só consigo agendar seu carro para daqui 30 dias nossa tem gente que vai ficar apavorada mas a gente vai arrumar isso tudo bom domingão para todo mundo fiquem com Deus e até amanhã amanhã 18 tem vídeo no canal normal a programação do YouTube não para o que parou é receber carro para serviço mas a programação de YouTube Facebook Instagram normal um abraço até a próxima tchau e Inspli...